Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui com um vídeo de análise, só que com um formato um pouco diferente, já que eu não tenho aí nenhum vídeo para mostrar para vocês, então apenas fotos né, então para não ficar aquela coisa estagnada e parada eu decidi trazer uma gameplay ao fundo aí, aleatória. Espero então que vocês gostem e enfim, teremos aí talvez nesse mês ou no próximo, ainda não tem uma data certa, o novo Realismo Brasil chamado Prelude, esse servidor ele terá diversas peculiaridades próprias como no caso estações do ano que afetam na gameplay do jogo, eventos especiais que eu já vou falar um pouquinho mais para frente sobre e até um site próprio que é muito bem trabalhado por sinal, o que é algo muito bom já que muitos realismos, se não todos até, tem aquelas mesmas mesmices que acabam perdendo a graça depois de muito tempo de jogar né, então esse servidor brasileiro aí vai entrar para mudar esse padrãozão aí e vamos especificar agora o que vai acontecer de diferente aí nesse servidor né, no caso. Temos então as estações do ano, no caso a primavera, o verão, o outono, o inverno e eles irão afetar drasticamente na gameplay do jogo, por exemplo, quando chega no inverno todos os herbívoros poderão andar juntos no intuito de aumentar a chance de sobrevivência, porém só podem defender aqueles que são da sua própria espécie, quando chegar o verão, por exemplo, tudo estará normal, cada espécie com seus determinados grupos, além da gameplay afetada o mapa também será, assim ele vai poder proporcionar essas mudanças de gameplays diferentes né, no caso as mudanças de jogabilidade, então vai ser uma coisa muito boa aí, a gente vai poder ver diversas modificações no mapa e também vai afetar na hora de você fazer ou montar no caso uma estratégia para tentar sobreviver, vai ser muito interessante uma coisa que não tem nenhum outro servidor, nem gringo, nem até os servidores atuais brasileiros, não tem essa diferença aí que vai ser uma coisa, eu diria até que revolucionária, assim por dizer. Então vai ser mais ou menos assim que vai funcionar, a gente também vai poder ver essas informações no site que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, na verdade vou falar no final do vídeo sobre ele. Além das estações do ano, a gente também vai ter aqueles eventos especiais, no caso a gente sim vai ter aqueles eventos padrões ainda, obviamente, como supermanada de herbívoros, disputa de clãs, no caso dos Uta Raptors, madadas específicas e entre outros, porém vamos ter aqueles eventos especiais, por exemplo, no dia das bruxas irá aparecer um Indominus Rex no mapa, não sei ainda se é um player ou um admin, isso aí ainda vai ser discutido mais pra frente, mas vai ter diversas mudanças aí na sua gameplay, no caso, pra você fazer uma estratégia para tentar sobreviver desses dinossauros diferentes que vão aparecer na ilha nessas datas específicas. Muita gente provavelmente vai estar pensando agora, pô, isso é um realismo, não tem que aparecer esses dinossauros. Na verdade, galera, esses são eventos específicos, então vão ocorrer muitas poucas vezes, muitas poucas vezes, muitas poucas vezes no ano. Então, pra quem não gosta muito, não vai acabar estragando a sua gameplay, e sim vai ser uma coisa muito boa, porque vai dar uma coisa diferente, né, na hora de você sobreviver, ainda mais que é por causa que é só um evento, então isso só vai enriquecer ainda mais na gameplay, justamente porque teremos diferenças aí, algumas coisas diferentes na hora de se comportar dos dinossauros, então vai sair daquela mesmice como eu falei, né, então vai ser uma coisa bem legal. A propósito, já tem até um modelo que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês do Indominus, só que ele não vai receber esse nome justamente por causa dos direitos autorais da Universal, que é a detentora da franquia, né, do Jurassic Park, assim como o Indoraptor. O Indoraptor, ele não tem ainda o modelo 100% pronto, ele ainda tá em fases de modificações, mas já tem a ideia aí de trazer ele mais pra frente, beleza? Então, por enquanto, nós temos o Indominus, que não vai receber esse nome, como eu já falei, mas já tem aí o modelo dele 100%, só falta fazer as animações aí, que já está também em fase de teste. Além das estações do ano e também os eventos especiais, a gente vai ter aí os novos dinossauros. Temos dois que já serão introduzidos ao servidor, no caso o Igonodon e o Amargassauros. O Igonodon, ele já tem um modelo feito e está em fases de testes de animação, então, possivelmente, ele vai ser introduzido assim que o servidor entrar em modo público. Uma coisa importante de ressaltar também é que esses dinossauros, eles vão ter todas as suas fases de crescimento, no caso o Filhote, o Juvenil e a fase adulta. Assim como o Amargassauro também, que ele já tem um modelo, ele está sendo refeito aí em cima do modelo antigo, que está aparecendo aí na tela pra vocês. Todos esses dinossauros e os próximos que virão vão ter, sim, todas as suas fases aí, adulto, filhote e juvenil. Uma coisa muito boa, então, bem interessante. Então, não vai ser só um dinossauro diferente, ele vai ter ali as suas fases. Outra coisa importante é que também vocês vão poder pedir novos dinossauros. Um dos desenvolvedores me disse que ele já tem até um dinossauro na lista, que foi pedido antigamente pela comunidade BR, que é o Majungasauro. Então, além do Igonodon e do Amargassauro, vamos ter o Majunga aí, provavelmente, mais pra frente. Mas, claro, isso aí pode ser mudado de acordo com a demanda aí que o pessoal for pedindo de novos dinossauros. Agora, por último, mas não menos importante, eles terão um site, como já mencionei. Nesse site, você poderá fazer diversos pedidos de novos dinossauros e também poderá ver a previsão do tempo e até conectar a administração, sem mencionar o fato de poder ver os status dos dinossauros, né? Assim você vai poder se informar melhor e mais detalhado sobre o que cada dinossauro pode comer e se alimenta e qual tiro ele é e etc. Claro, o site ainda está sendo feito e programado, então muita coisa vai ser organizada nele. Mas já podemos ver que ele está muito bem feito. Eu só não posso dar muito detalhe sobre ele ainda, porque ele ainda está sendo organizado. Então vai ter bastante coisa diferente aí que eles vão até modificar mais pra frente. Bom, então é isso. Mas antes da gente terminar, eu quero dizer uma coisa muito, muito interessante também. Agora não tem relação com o servidor, tá? É uma coisa do The Isle mesmo, assim. O Dondi, ele falou em uma live que possivelmente a gente vai ter DLC de aquáticos e voadores. Sim, DLC. Então já preparo o bolso de vocês aí, ó. Infelizmente eu não tenho nenhuma imagem, porque foi algo que foi falado em live. Então a gente só pode se preparar aí que possivelmente vai ter aquáticos no jogo. Ainda não sabemos quais dinossauros, répteis aquáticos no caso, né? Se será mosasauro, plesiosauro, eu não sei ainda. Ele não falou nada, ele só disse que terá DLC. Então a gente já pode se preparar aí por várias coisas épicas que vão acontecer no The Isle. Finalmente, diversas atualizações. Tudo bem que é uma DLC, né? A gente vai ter que pagar, mas pelo menos vai ter conteúdo novo aí e bem diferenciado. Esses répteis voadores aí, provavelmente o Quetsu vai ser introduzido, já que o Quetsu já é um dinossauro que já tem dentro do The Isle. Ele só não tá livre acesso pra todo mundo, né? Mas provavelmente ele vai chegar aí junto com o Piteiro. O Piteiro ainda não tem nenhum modelo, ninguém falou nada, mas eu acredito que o Doge vai colocar, já que ele tá colocando diversos dinossauros do Jurassic Park, porque não o Piteiro, né? Então vamos se preparar aí pras épicas atualizações que virão mais pra frente. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas atualizações épicas aí que vão vir no The Isle. Além do Realismo Brasil e da DLC, o Novo Realismo Brasil não, o Prelude, e das DLCs aí dos répteis voadores e dos aquáticos. Espero que vocês tenham gostado, então eu pretendo trazer mais informações aí pra vocês à medida que vão liberando mais pra gente. Eu quero também que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu quero a opinião de vocês. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, porque a gente tem uma página aí no Facebook, como vocês sabem, né? A gente tem uma página que posta meme lá direto e também conteúdo sobre o canal, então é muito legal. Segue aí a nossa página e também segue o meu Instagram, Rodrigo Salbego, que vai estar aparecendo aí na descrição e também no tópico fixo aí nos comentários, ok? Não se esqueça também de se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito, e principalmente ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e assim ajudar o canal a crescer ainda mais. Muito obrigado a todos vocês, tudo de bom. Não se esqueça, galera, então de deixar o seu likezão aí, porque foi difícil fazer esse vídeo, eu tive que trazer diversas informações e diversos conteúdos, mas eu espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau! Valeu! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL